Como se faz? Como estamos em festa? Eu estou muito feliz, como já disse, de estar neste palco e cantar para vocês. Queria festejar também, gosto de música. Vamos lá. Vamos lá. E aí A e zérola E aí Can we have some life? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL